O indicador de clima econômico ICE melhorou 5 pontos ao sair de 1 ponto no quarto trimestre de 2021 para os 6 pontos no primeiro trimestre deste ano, mais 15 pontos em termos homólogos. A evolução positiva do ICE foi justificada pelo otimismo dos empresários quanto à perspectiva da economia nacional no curto prazo, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Apesar da melhoria do indicador, a insuficiência da procura, dificuldades financeiras, excesso de burocracia, constantes avarias mecânicas de equipamentos, falta de mão-de-obra especializada e as regulamentações estatais constituem as principais limitações enfrentadas pelas empresas inquiridas pelo INE. De acordo com previsões da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, IPEX, o investimento privado subscrito por Angola ao abrigo do Código de Benefícios Fiscais, Lei nº 8 barra 22 de 14 de abril, em vigor desde 14 de maio deste ano, ascende a 4,3 mil milhões de dólares. Segundo a IPEX, os incentivos previstos no Código trazem, entre os elementos preponderantes, os benefícios de regime contratual que aceleram a captação e a atratividade do investimento, por tornarem o país cada vez mais competitivo do ponto de vista fiscal. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações. O dólar depreciou para 435,827 e o euro depreciou para 458,468. Os preços do petróleo negociaram em queda esta manhã, numa altura em que os investidores centraram as suas atenções para a Agência Internacional de Energia, que vai divulgar na quarta-feira as suas estimativas para o próximo ano. Até perto do meio-dia no mercado de Londres, a cotação do petróleo Brent do Mar do Norte desvalorizava cerca de 1,73% para 119,9 dólares por barril. Já o S-Texas Intermediate, bem desmarco para os Estados Unidos da América, perdia 1,81% para 118,5 dólares por barril. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 1.094,5 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma subida de 0,23%, fixando-se nos 57,2 dólares. As bolsas europeias abriram sessão de hoje a negociar em terreno negativo devido ao receio dos investidores de uma recessão económica. Até perto das 12 horas, o Eurostock 600, índice de referência para a região, desvalorizava cerca de menos 2,136% para 413,68 pontos. Entre os principais índices destacavam-se o francês CAC 40, que perdia cerca de menos 2,201%, e o alemão DAX, que cedia menos 2,130%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.